O presidente Lula conversou por telefone nessa quinta-feira com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois chefes de Estado falaram sobre governança global, mudanças climáticas e riscos à democracia. Ambos concordaram que o perigo paira sobre a democracia em virtude das ações violentas de grupos de extrema-direita. Eles discutiram ainda a importância de se combater a desinformação. Lula aproveitou a ligação para convidar Macron para uma visita ao Brasil.